Duas pessoas foram detidas e 15 tabletes de cloridrato de cocaína apreendidos na segunda-feira na BR-364 no município de Rondonópolis. A Polícia Rodoviária Federal realizava policiamento no KM-211 e um veículo Fox foi parado. Nele, havia um casal e uma criança. O casal, de imediato, ficou bastante nervoso com os questionamentos dos policiais e se contradiziam nas respostas. Foi então realizada uma busca no interior do veículo e, com o auxílio de um confarejador, foi localizada a maior parte da droga no porta-malas e também no interior do banco traseiro. Após encontrado o entorpecente, os suspeitos confessaram que pegaram a droga em Cuiabá e receberiam cerca de R$ 15 mil para entregar no estado de Tocantins. Eles foram detidos e encaminhados à Polícia Federal.